Oi, eu sou o Diogo e vamos lá desenhar gente velha, esse que é o lance. No vídeo que eu fiz lá desenhando personagens adultos como criança, que foi do Vingadores, a galera gostou bastante e eu tinha falado que se o pessoal gostasse e eu ia desenhar personagens adultos. Mas, de vez de desenhar adultos, eu resolvi desenhar eles velhos, porque eu gosto de desenhar velhos, eu acho que fica legal, tem bastante detalhe, né, porque tem bastante ruga, bastante marca, e eu gosto de desenhar criança e velha. Mas eu vou trazer o vídeo que nem eu falei de pessoas adultas, personagens adultos também. Mas hoje vamos de veiaco ali, os dois personagens que eu escolhi foi o Finn e a Coraline. O Finn aí é o primeiro que eu estou desenhando, a Hora de Aventura. O que eu imaginei para o Finn velho? Ele vive cheio de aventura, lutando sempre, ele e o Jake, né? Eu imaginei que ele não é um velho caquete, que eu estou tortinho, pequeno, eu imaginei ele um velho bombadão, aventureiro, briguentão ali, né, com a sua espada, que eu nem sei se ele tem uma espada, porque eu sei que na série ele muda de espada. Eu gosto da Hora de Aventura, mas eu não assisti todos os episódios, assim, eu assisti bastante picado. Então eu não sei meio como termina, qual que é a ordem cronológica do negócio. Então eu peguei a imagem do Finn, do Finn que eu sei que é o Finn, do jeito que eu conheço ele e resolvi fazer. O lance só que é o seguinte, quando eu estava procurando a imagem do Finn, eu vi que ele tinha um braço de ferro em algumas imagens. Eu falei, será que cortaram o braço, aquele braço de salsicha de... Parece salsicha de lata o braço dele. Será que cortaram e colocaram uma mão de ferro nele? Enfim, não sei. Mas eu me lembrei de uma coisa que tinha acontecido no estúdio que eu tinha, que eu dava aula, que era o seguinte, uma vez eu pedi para os alunos mais novos desenharem, tipo, velhinhos. Ah, vamos desenhar uns velhinhos, quero para ver como que estava o desempenho da galera, a criatividade. E no fim, o que aconteceu é que toda criança que vinha me entregar um velho, daí, tipo, o velho não tinha olho, ou ele tinha uma metralhadora no lugar da perna, ou ele tinha uma espada, ou ele carregava a cabeça de zumbi. E, tipo, na minha cabeça, às vezes, era, tipo, um velho, tipo, o vô deles, assim, um velho... Mas todo velho era, tipo, o ex-militar, ou era mercenário, ou o velho pirata. Falei, meu, qual que é do vô dessa galera, né? Porque meu vô era, tipo, ele fica gordinho de regatinho, chinelo, sempre sossegadão, né? Mas, enfim, então, usando essa mesma ideia, eu falei, ah, eu acho que o fim, o fim que eu imaginaria era mais ou menos o que as crianças imaginavam lá, que é o fim fortão, boadão. Então, por isso que ele tá aí, ó, todo musculoso, só mantive a canela fina, porque, sei lá, né, a galera que faz muita academia fica muito forte, geralmente fica mais forte em cima, fica com aquele formato de coxinha de ponta cabeça. E, aliás, eu não sei se a coxinha, o jeito certo dela é com a bundinha pra baixo, ou com a parte fina pra baixo, mas eu imagino que a parte mais fina seja a parte de baixo, que é o mesmo formato que tá o fim aí. Porém, deixa eu aproveitar e já falar um negócio, essa ideia de desenhar personagem velho não foi a primeira vez que eu faço. Eu fiz um desenho do Goku há muito tempo que eu postei no meu Instagram, o Goku velho, então foi mais ou menos eu lembrei disso, porque eu achei legal desenhar, é só o rosto do Goku. Mas, então vai a primeira pergunta aí do dia, quem já viu esse desenho no meu Instagram, e quem não viu, dá uma procurada lá, me segue no Instagram também, que eu posto desenho direto lá, posto uns processos de desenho pra galera ir pegando como é que eu faço, que ajuda na hora de desenhar. E quem achar o Goku lá no Instagram, nossa, tem que descer umas fotos aí, deve estar lá no final. Comenta lá que veio pelo canal, beleza? Então, agora continuando, tem uma novidade bacana pra vocês aí também, é que agora o canal tem dois vídeos por semana, já foi avisado na comunidade, já falei no Instagram, mas eu tenho que falar aqui oficialmente em vídeo, que agora temos dois vídeos por semana, os vídeos serão na quinta-feira e no sábado, ao meio-dia, beleza? Então, essa quinta agora, eu já lancei um vídeo que foi mostrando um kit de mangá de supermercado, e deu umas dicas de esconde sombreado, que eu sei que o pessoal pede bastante dica também, se bem que todo vídeo aí dá pra você aprender alguma coisa, só observando e com as coisas que eu vou falando, mas aqui lá tem um mini tutorial, vamos dizer assim, de como fazer o desenho sombreado. Então, quinta teve vídeo, a hora que acabar esse, vai lá ver. Vamos lá, vamos continuando aqui. Ah, e outra coisa que eu queria já aproveitar e falar, já que eu tô pedindo pra galera fazer as coisas, eu tive uma ideia pro vídeo de sábado que vem, não pro vídeo da quinta, mas sim pro sábado, que eu acho que vocês vão gostar, que é o seguinte, desenhando comentários. O que eu vou fazer? Como a galera, tipo, ah, às vezes comentar isso, os desenhos é engraçados, às vezes meio doidos, eu resolvi pegar, então, a ideia doida de vocês desenhar. Eu vou escolher três comentários aleatórios, e fazer um desenho juntando os três comentários. Então, aí você comenta qualquer coisa que você quiser, exemplo, vai um cara comentar, ah, faz um dinossauro, pode ser uma frase grande, ou só uma coisinha, faz um dinossauro, da outra, ah, eu queria ver um foguete. Daí tem sempre um que comenta first, ou eu fui o primeiro. Tipo, tem 215 comentários, mas daí vai lá o cara do 216, eu fui o primeiro, eu fui o primeiro. Então, daí tudo bem, né? Então, nós temos três palavras, dinossauro, foguete. E primeiro, eu posso fazer, sei lá, uma corrida de foguete, um dinossauro, astronauta, numa corrida de foguete, chegando em primeiro no planeta. Isso aqui é um exemplo só. Então, fica aí na criatividade. Ah, o fim acabou. O fim acabou, espero que vocês tenham gostado. Eu nem falei tanto do desenho, mas dá pra ver aí, ó. O fim bombadão, regatinha, tá? Tem até uns pelinhos no peito ali. E uma barbona, né? Pra indicar que ele é velho, e colocar uma barba e umas rugas, né? Então, mas eu espero que vocês gostem da ideia, e eu acho que vai ser muito legal, porque eu curto quando o pessoal manda desafio, assim, ou quando os outros falam pra mim que eu tenho que desenhar, porque eu gosto de viajar, eu gosto de fazer esses desenhos cômicos, então eu espero que vocês gostem e participem. Então, mandem todas as ideias malucas que vocês tiverem, eu vou sortear. E se o pessoal gostar, eu vou fazendo várias, várias vezes, às vezes colocando quatro comentários, vou colocando uns elementos a mais, mas enfim, comentem aí o que vocês querem que eu desenhe, eu vou juntar três comentários pro vídeo do sábado que vem. Belezinha? E já deixa o like, eu nem sei se eu pedi, mas nunca é demais, né? Agora vamos pra Coraline, a Coraline é diferente do fim, eu resolvi fazer só o rosto, eu queria mostrar mais pra vocês como que eu faço o rosto do personagem velho em Cartoon. Eu peguei, eu peso bastante na expressão, naquele bigode chinês, que é o que fica em volta do nariz, assim, em volta do nariz na boca. Coloquei bastante ruga no queixo, mas, né, porque como um desenho animado, o legal é você sempre manter os elementos fundamentais, né? Eu mantive aquela presilha que ela tem no cabelo, a cor do cabelo, vocês vão ver que eu vou pintar aí, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor, mas assim, em resumo, eu quis deixar ele um pouquinho mais claro, mas não tirei o tom de azul. O gatinho, o gatinho, não sei se o gatinho estaria vivo, já passou muitos anos, a Coraline era dovinha ali no filme, mas enfim, eu achei legal por o gato também, então desconsidera ele um desenho animado, o gato viveu 200 anos, não tem problema nenhum, mas ele tá meio esbranquiçado também. Pra fazer arte final, personagem velho, eu gosto de colocar bastante ruga, que nem eu falei, bastante expressão, e eu gosto de rachurar bastante, acho que dá um peso a mais, combina com a idade do personagem. Vocês vão ver aí na Coraline, que eu deixei o traço pesado, marquei bem as rugas, e marquei algumas rachuras, beleza? Agora, uma curiosidade da Coraline, ou Coraline, que o nome original é Coraline, porque é um nome em inglês, mas vai, eu vou chamar Coraline se quiser, é que ela tem essa capa de chuva amarela, não sei se o pessoal sabe de onde tem essa ideia da capa de chuva, alguém já assistiu It? Ou do palhaço lá, ou do Pennywise, que arrebenta, descansa tudo, então, lembra do George, o personagem que morre no comecinho, que perde o braço, e tem uma capa de chuva amarela, né? O It é um livro antigo, tá? Do Stephen King, e no livro ele descreve ele com essa capa de chuva amarela, e na primeira versão do filme, que na verdade foi passado na TV, na verdade, depois eles copilaram os episódios e fizeram o filme, o George tem uma capa amarela, então, de homenagem ao Stephen King, o criador do livro da Coraline, que é o Neil Gaiman, que fez o Sandman, que fez aquela série Lucifer, né? Saiu do quadrinho dele, que o pessoal comenta bastante aí, no vídeo que eu pedi pra indicação de série, vê Lucifer, Lucifer, é do mesmo cara que fez o Coraline, ele fez essa homenagem ao George ali, por isso que ela tem essa capa de chuva amarela, e tem um outro jogo que eu sei que a galera gosta bastante, que é aquele Little Nightmare, que também o personagem tem a capa amarela, é pelo mesmo motivo, é por causa do George do It, uma curiosidade aí só, é que eu gosto muito desse filme, alguém já assistiu? Eu gosto demais, mas eu arrastei a Renata pra ver o filme comigo, eu sei que ela tem medo, mas é que eu gosto muito, inclusive eu morro de medo de avião, quando eu andei de avião, eu fiquei assistindo esse filme repetidas vezes, porque eu nem dava em conta que eu tava assistindo, porque a viagem era longa, e eu morro de medo, daí eu fiquei assistindo esse Homem-Aranha, esse Homem-Aranha seguido, mas eu não preciso atenção em nenhuma vez, na verdade, essa é a verdade, enfim, mas é um filme que eu gosto de assistir diversas vezes, tanto o antigo quanto o novo, os dois são bem legais, e esse ano vai estrear a segunda parte, do It, que eu tô ansioso pra ver aí, o que é mais que eu tinha que falar? Eu tinha que falar, então, voltando pro desenho, o esquema que eu usei de material é o mesmo, eu usei caneta nanquim pro contorno, aquela caneta que eu comentei que é mais aguada, não é a nanquim descartável mesmo, mas profissional, essa aí é mais escolar, vamos dizer assim, mas eu acho excelente pra mim, é que eu tô mais gostando de contornar, fiz com Copic as sombras, carreguei bastante na sombra, porque como eu fiz ela velhinha, ela tem muita marca no rosto, então carregar as sombras vai dar um aspecto mais de velho nela, mais marcado, mais judiado mesmo, tipo maracujá de gaveta, então eu acho que fica legal, mas o personagem velho pode carregar na sombra aí, que fica fera, e bom, do resto, conta o desenho tranquilo, agora eu lanço mais um desafio, nossa, tô pedindo bastante coisa pro pessoal, mas é que eu gosto de ver vocês desenhando e treinando, quem quiser escolher um personagem e fazer velho, pode ser esses aí, idoso, idoso, eu falo velho mesmo, todo mundo fica velho, não problema nenhum, marcar no Instagram, escolha um personagem que você gosta, sei lá, tipo o Bob Esponja, fica legal, velhinho, uns personagens diferentes, tipo o Gumball e o Darwin, marca lá no Instagram, que daí eu posto lá no, como chama aquele bagulhinho, que você posta o bagulho do dia lá, stories, stories, né amor? é, stories, isso, stories, depois vai pro highlights, eu posto no stories, depois vai pro highlights, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, do vídeo, façam o personagem velho de vocês, espero que vocês tenham se divertido também, não esqueça de deixar os comentários, pra fazer o desenho da semana que vem, que vai ser, eu tenho certeza, que vai ser um vídeo muito legal, eu quero que vocês coloquem as coisas mais loucas, que vocês tiverem na cabeça aí, pra eu desenhar, beleza? Então é isso, se inscrevendo, já falei pra escrever, compartilha aí, faz tudo aí, e obrigado, treinem bastante, até a próxima, valeu, tchau!